Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma caixa com estêncil. Vamos lá aprender? Hoje nós vamos usar esses estêncils aqui da OPA. Então eu já dei uma adiantada na caixa. O que eu fiz aqui nessa caixa, eu fiz em toda a caixa na tampa. Eu passei uma demão de base acrílica, sequei, aí depois eu vim com uma lixa e lixei. Você vem com um paninho, tira o pó, aí depois eu vim com a segunda demão de base acrílica. Então aqui eu tenho duas demões de base acrílica. Mas aqui no canal eu tenho vídeo ensinando desde o comecinho como que passa a base acrílica, ensinando tudo. Então você procura aí no canal o que você acha, tá? Agora eu vou entrar com a tinta. Eu vou usar a tinta acrílica com a murcha queimada. Eu tô usando essa daqui. Então eu já vou colocar aqui no pratinho. Aí eu vou me descer o meu pincel. Me desce o pincel. Tem sempre um paninho do lado, tá? Pra tirar o excesso da água. Só pra umedecer. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula. E vamos passar essa tinta aqui em toda a caixa, tá? Como eu já dei uma adiantada, eu já passei nas outras partes. Agora eu venho com o rolinho e passo aqui, tá? Aqui eu acabei de usar, foi a tinta com a murcha, tá? E acabei de... E usei aqui o secador, o soprador. Agora eu venho com a segunda de mão da tinta com a murcha. Só que agora, enquanto esse lado esfria, eu já tenho esse lado aqui já, que eu já pintei. E tá frio. Agora eu vou vir com o stencil aqui, tá? Pra mim fazer o stencil, eu vou usar a tinta acrílica, acrílica fosca mineral. Agora eu vou usar o pincel pituado da Kondo. Então você tem que umedecer o pincel, umedece o pincel. Pega um paninho, seca bem ele. É pra ficar só úmido, tá? Então tem que secar bem. Pra que esse pincel, pra que o stencil não venha a vazar do outro lado. Então vamos posicionar o stencil. E você pega um pedaço de fita crepe, pra prender aqui do lado, que já ajuda pra ele não sair do lugar. E você vem com o pincel, suja na tinta, tira todo o excesso aqui na bandejinha, pra ele não vazar do outro lado. Vem com um paninho, tira o excesso no pano, pra que ele esteja bem sequinho. Pra não vazar. O que é importante, que ele não vaze do outro lado. Depois que você usar, você viu que tá faltando tinta, volta de novo. É melhor do que ele vazar a tinta. Agora vamos secar. Eu comecei secando com soprador, mas pra mostrar pra vocês que pode usar o secador também. Se você tiver um secador, você pode usar. Agora, eu vou fazer uma sombra aqui do lado, ó. Eu vou usar a tinta marrom, tá? Tô usando a tinta acrílica marrom. Todas as tintas que eu tô usando hoje também é acrílica. Eu venho com o pincel chanfrado. Umedece ele na água. Tira o excesso. Dá água num paninho ou num papel. Vem com a ponta maior do pincel, que é essa aqui, ó. Vem na tinta. Faz isso, ó. Certo? Eu preciso secar pra mim fazer esse lado. Porque se eu não secar, quando eu vier com o pincel aqui, ó, vai tirar a tinta. Olha a diferença, ó. Esse lado com sombra e esse lado aqui sem sombra. Então, eu acho mais bonito assim. Agora, eu já vou aproveitar que eu tô com a tinta marrom, eu vou pegar e vou fazer uma chuvinha americana aqui dentro. Eu obedeci aqui na água a escova. É uma escova de dente. Suja ela aqui na... E faça um teste antes de jogar na caixa, tá? Vê como que tá. Aí vai ficar um suvisquinho marrom dentro da caixa. Aí dentro fica assim, ó. Tudo com o suvisquinho marrom, tá? Então, essa é a chuvinha americana. Dentro da caixa, eu usei a tinta acrílica fosca areia, que eu já tinha adiantado antes. Eu fiz do mesmo modo que eu fiz a caixa, tá? Base acrílica primeiro, aí depois deixei e depois vim com a tinta acrílica fosca. Agora nós vamos fazer a tampa. A tampa, eu usei a tinta acrílica fosca areia e aqui também foi a tinta fosca areia. A mesma coisa que eu usei aqui dentro, certo? E agora na tampa, nós vamos usar esse estêncil aqui, ó. O estêncil de libérula. Aqui eu vou posicionar esse estêncil e vou estar usando, pra fazer o estêncil, a tinta acrílica fosca cinza. O meu pincel já tá úmido. Eu vou sujar ele na tinta cinza. Vou tirar o excesso. Tirar o excesso no paninho. E vou vir passar o estêncil, o pincel. Se você tiver alguma dúvida, se vai manchar, levanta um pouquinho pra ver como tá ficando. Agora eu vou fazer a sombra, tá? Com a tinta marrom mesmo eu vou fazer. Ó, não ficou libérula. Agora eu vou colocar aqui dentro, que tá escrito assim, entrego, confio, aceito e agradeço. Eu vou dividir aqui dentro, mais ou menos, a tampa no centro. E vou colocar com a tinta marrom também. Venho batendo, ó. Entrego, confio, aceito e agradeço. Olha como ficou. Agora eu vou fazer a chuva americana aqui em cima. Olha assim ficou a caixa toda pintada, ó. Agora pra finalizar, o que nós podemos fazer aqui? Vamos passar um verniz. Você pode usar o verniz, pode ser a base água, pode ser o verniz spray. Depois dela finalizada com o verniz, o que a gente pode colocar? Um pezinho, ó. Eu não vou colocar, só vou tentar encaixar ele aqui, pra vocês verem como é que fica. E depois você pode decorar com as pedrinhas, aí você usa a sua criatividade, tá? E assim fica a caixa finalizada. Pronto, aí assim ficou a nossa caixa. Acho que o pezinho tá soltando, porque não tá colado, né? E dentro da caixa, assim, ó. E tá aí mais uma peça pronta. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Deixa nos comentários suas dúvidas, que eu vou responder a todos. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Ative o sininho. Se inscreva no canal, é. Vamos lá. Se gostaram, se inscreva não, meu Deus. Eu erro todas as vezes. E aí, gostaram do vídeo? Enche de like. É. E aí, gostaram do vídeo? E aí, eu... E aí, eu... Tchau.